Uma programação voltada com uma série de palestras que teve como objetivo debater sobre técnicas e estratégias de mineração. O encontro também é uma oportunidade para homenagear as turmas que completaram 10 anos de formação no curso de Engenharia de Minas. Um encontro que a gente marca os 10 anos de formado de uma das turmas dos engenheiros de Minas. Então, assim, já foram quatro turmas homenageadas, essa é a turma de 2008. Então, é um momento que foi criado pelos veteranos e agora a Sopem está apoiando e puxando esse evento junto com eles e a gente está fazendo essa realização, que é para homenagear esses formados aí que estão há 10 anos no mercado de trabalho. O evento foi realizado pela Associação Paraense dos Engenheiros de Minas, a Sopem, que aconteceu no Campus 2 da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. Marabá é o terceiro município mais importante depois de Parauapebas e Canaã dos Carajás. Quando se olha para o cenário nacional, Marabá figura entre os 10 municípios mineradores do Brasil. Porém, ainda se tem muito a avançar. Temos agora, por quase 40 minutos, sobre as dificuldades de fazer mineração na Amazônia, levando em consideração a licença social, que é a aceitação da comunidade e tudo o que nela envolve. Mas também para trazer um panorama da mineração. Então, por exemplo, na nossa programação desse evento, desse ano, a gente tem, nesse momento, a gente está falando sobre os desafios de minerar na Amazônia, que é um desafio muito grande, porque a gente tem a questão da biodiversidade, a gente tem todo um cuidado de ser sustentável, de ser uma mineração sustentável. Então, a gente está tratando sobre isso, nesse momento. A mesa está sendo composta pelos nossos patrocinadores. E também temos aí, hoje, contamos com o painel político, para falar, para trazer os nossos políticos, para falar qual é o contexto, o que eles têm para a gente no contexto da mineração, o que eles têm para contribuir, até para fomentar mais empregos e tudo mais. E também está sempre aí com foco no desenvolvimento sustentável, que a gente não pode perder esse foco. Ao longo de 2023, a instituição realizou três grandes eventos no Estado, em Juriti, Itaituba e Parauapebas, sendo Marabá a última cidade a realizar o encontro. Os ex-alunos, e hoje grandes profissionais, falaram da sua participação no encontro. 90% do que é produzido no Pará está no sul e sudeste do Estado. É uma apresentativa para a nossa classe, para a Engenharia de Minas, e fortalece a conexão, principalmente com a comunidade, como que a mineração está muito inserida hoje no sudeste paraense, e como que nós, Engenharia de Minas, podemos fortalecer ainda mais a atuação, não somente no âmbito industrial, mas também no âmbito social. O evento tem trazido essas discussões, a gente tem conseguido fortalecer o contato com outras empresas de outras regiões do nosso Estado, e faz com que a gente tenha uma rede forte de colaboração, de compartilhamento de boas práticas. Afinal de contas, eu acho que um dos nossos grandes desafios hoje, dentro da esfera da mineração, é fortalecer as bonanças, como que a mineração pode contribuir para o desenvolvimento, não somente econômico de determinada região, mas também com o desenvolvimento social e de toda a comunidade que a gente tem na circunvinciança. Obrigado.